Na Mira do Cleiton. Apoio Autoelétrica Bom Jesus, Farmácia Provida, Mercado Queiroz, Distribuidora e Merciaria Resenha, Refrigerante, Destilado, Cerveja e Carvão, Fone 99447097, Manuel Lanches, Almeida, Engenharia e Construções. Energia Solar é com o Técnico Solar. Financiamos em até 72 meses e comece a pagar após 6 meses. Oi pessoal, estamos na Delegacia de Política Civil de Mirasol do Oeste, vamos chegar mais para cá. Estamos aqui na Delegacia e hoje a gente procurou aqui a Delegacia, mas não para falar de casos de Mirasol do Oeste. Olha, a gente vê que a gente fala que o brasileiro tem que ser estudado, o brasileiro tem que realmente usar essa inteligência que ele tem para as coisas boas da vida. Realmente, nós seríamos um dos melhores países para viver, para ter um crescimento maior do que a gente já. A Polícia Federal chegou para mim algumas imagens e a gente, infelizmente, não chegou. Qual foi a cidade e o estado que a Polícia Federal, juntamente com a operação, conseguiu fazer uma apreensão de drogas. Só que você vai se surpreender como que eles conseguiram fazer aí, esconder essa droga para tentar passar pelas polícias. Força de Segurança. Você vai ver agora, você vai admirar. Eles conseguiram disfarçar a droga com mandioca. É isso mesmo. Dentro da mandioca, colocaram droga e milho. É, você não está acreditando? É isso mesmo. Pasmo. Fizeram aí um trabalho minucioso, cauteloso, com um material parecido com a da mandioca. Bem, quero chamar você agora para assistir, para ver essa situação. A qual inteligência daqueles que praticam atos ilícitos levam a pensar e fazer. E parabéns à Polícia Federal por ter aí aprendido essa droga, né? Uma tamanha proporção grande. Imagina o trampo para os lazarentos fazerem isso aí. Exatamente. Imagina uma pazência aqui, velho. Deixa eu ver. Graxa, ó. Graxa. Graxa. Trabalho com graxa. Pode até ajudar a fazer pamunha no sítio. Pessoal, viu aí a inteligência do pessoal? Fizeram aí parecido com a mandioca, com milho também totalmente enrolado. O tempo que eles perderam para fazer isso. O brasileiro, ele tem inteligência, né? Se usasse essa inteligência que nós temos para o bem, para ajudar o próximo, para fazer algo melhorar a cidade, né? Seria muito melhor. Tá aí, essas são as informações que trouxemos, mas infelizmente uma matéria que eu não consegui trazer. Qual foi o estado e nem a cidade que foi feita essa apreensão dessa droga. E aí, estilo mandioca e milho. Só mesmo aqui no Brasil. E aí, estilo mandioca e milho.